Música Bem vindos jogadores e jogadoras, meu nome é Thiago e esse é o Diário Planinalto, seu canal de Magic The Gathering E hoje eu estou aqui para responder uma pergunta, vale a pena comprar o bundle, o novo fat pack do Magic The Gathering? Então galera, não sei se vocês estão sabendo, mas esse aqui é o novo fat pack do Di Magic, começou agora em Kaladesh E a partir de agora nós vamos ter esse tipo de produto no lugar do fat pack E a Wizards apelidou, botou o nome de bundle, um nome um pouco mais complicado, mas dificilmente a gente vai parar de chamar esse de fat pack Porque vai ser sempre fat pack E como sempre a Cards of Paradise, a loja aqui parceira do canal, forneceu esse bundle para a gente poder fazer o unboxing para vocês Mostrar quais são as diferenças dele para o antigo fat pack, o que vem aqui dentro E se vale a pena investir num produto como esse e para quem quer voltar desse produto, né? Para começar galera, se vocês ainda não sabem, a gente tem um código de promoção aqui Que é o hashtag Diário Planinalto Então dá um pulinho lá no site da Cards of Paradise Vocês conseguem um preço muito bom, o bundle E vocês ainda podem comprar com 5% de desconto Então os links estão aí na descrição, é só você dar um pulinho lá O bundle, para quem não sabe, ele é o fat pack, mas ele veio com um booster a mais agora E ele tem algumas diferenças aqui dentro Ele tem uma caixinha aqui embaixo, para quem não viu ainda, que eu não sei muito bem para que serve Algumas pessoas falaram que serve para guardar fichas, outras para guardar dados Eu vou abrir e a gente vai ver exatamente para que serve isso Mas de resto, o conteúdo é basicamente o mesmo Vem uma caixinha, vem um livrinho explicando as regras Vem o guia de cartas com o glossário completo das cartas e também da história de Kaladesh E vem os terrenos também, são 80 terrenos básicos Fora os 10 boosters Então vamos abrir agora essa caixa e ver o que vem dentro E eu vou mostrar melhor para vocês quais são as diferenças e quais são as melhorias do bundle Então é isso galera, vamos abrir aqui o bundle Sempre bom abrir produto novo Eu já disse em alguns outros vídeos de unboxing, o fat pack é um dos meus produtos favoritos Eu não curto muito abrir caixa, booster box, mas o fat pack para mim é totalmente diferente Aqui está a caixa, a gente já percebe a primeira diferença que ele tem agora um corte aqui Diagonal, acho que para facilitar a abertura Se bem que eu acho que isso aqui não fez muita diferença Acho que é só mais uma coisinha, sei lá, um diferencial Porque o outro fat pack não tinha problema da gente abrir Você pode ver que você pegando aqui, se você não apertar dos lados e você só segurar e puxar O peso dele já abre a caixa Mas você vê que ela não abre totalmente, se a caixa não estiver tão pesada Então está aqui Aqui embaixo, como eu falei, vem a caixinha Antes era só um papelão aqui protegendo para ficar nesse formato maior Agora não temos mais o papelão Esse aqui é um pôster aqui dentro Eu não gosto de abrir, eu não abro meus pôsters, eu gosto de guardar eles assim bonitinho Aqui nós temos o guia do jogador Aqui é uma das coisas que eu mais gosto nesse produto É esse guia, que ele vem com as artes Ele vem mostrando as cartas mais legais da coleção Explicando o que elas fazem dentro da história Depois eles falam sobre o mundo que se passa, o plano Falando um pouco mais, e fala sempre sobre a história E aqui nós podemos ver que eles estão trazendo muita coisa sobre Esse livro está bem grosso, está bem maior do que os outros Falando sobre os personagens E aqui o glossário, a carta de enciclopia de todas as cartas Isso também é muito bacana, se você coleciona, quer saber quais são todas as cartas Pensar em decks novos Então muito legal esse livrinho Aqui com a Sahily As duas artes da Sahily Essa caixinha, como eu tinha falado Isso aqui eu não sei para que serve Não sei também como é que abre É assim, o símbolo do plano em alta Isso aqui eu acho que é bom para a gente guardar dados Dados, eu não sei se cabem fichas aqui Não cabem fichas, mas dados e outras coisas são legais para guardar aqui E aqui na nossa caixinha Ah, mais uma mudança que eu achei muito interessante Esse é o dado, o dado que sempre vem com o símbolo de Kaladesh É um dado para você contar a vida, sortear quem vai começar jogando E aqui, uma das maiores diferenças Nós temos um nicho dentro da caixinha Onde você também pode colocar outras coisas Essa caixa é muito boa porque ela cabe em todos os tipos de deck Você pode levar, sei lá, dois decks standard Um deck standard e um deck modern Um deck... cabem até dois decks de commander aqui dentro Agora você pode botar um deck Aí tem a área separada para de repente você botar contadores Botar os dados Aí de repente as fichas Cara, eu achei muito bacana essa separação por nicho Que eles fizeram da caixa E aqui, mais o guia de referências, rapidamente Porque esse é um produto voltado tanto para jogadores experientes Quanto para jogadores novos, né Não é um produto voltado para quem quer montar decks Se você está pensando em montar decks Mas o objetivo desse produto talvez não vá te atingir Porque nós temos dez cartas, dez boosters Cada booster desse vai ter quinze cartas dentro Então para você conseguir abrir cartas o suficiente Em repetições, em números o suficiente Para montar um deck consistente Vai ser muito complicado Eu acho que não vale a pena Agora, para você de repente comprar um produto desse Para fazer um draft com seus amigos Draft você precisa apenas de três bustos para cada Então se você comprar mais dois bustos Você consegue fazer um draft com você e mais três amigos Isso é muito legal Dá também para você arriscar aquela cartinha nova Que você tanto quer como uma Chandra Ou até se você tiver muita sorte Tentar arriscar, tirar uma Masterpiece Que são essas novas cartas que nós teríamos agora Em todas as edições Que são cartas reeditadas Que são importantes em algum formato Aqui nós temos o packzinho de 60 lentes básicos As novas artes de Kaladesh Dos lentes estão muito lindas Muito lindas Se você ainda não viu, dá uma olhada aí Eu vou trazer futuramente no canal o top 10 de arte E de repente pinto uma arte até de terreno nesse top 10 Então é isso Esse é o kit Como eu disse Ele é voltado para todo tipo de jogador Não apenas para o iniciante Mas não para quem quer montar decks E sim para quem de repente quer adicionar alguma coisa Esse seu deck está procurando alguma carta específica E acha que tem sorte bastante para tirar uma coisa desse Ou simplesmente comprar uma caixa dessa Fazer um draft com os amigos E ainda ter alguns outros conteúdos Uma caixinha, um dado Uma outra caixa que você botar a sua coisa E agora nós vamos fazer algo que nós não fizemos no último unboxing Que é abrir os boosters Vocês pediram muito para a gente abrir os boosters Muita gente reclamou Pedindo, perguntando por que a gente não abriu os boosters Então dessa vez eu vou atender ao pedido de vocês E vou abrir os boosters São 10 boosters E o que nós estamos procurando aqui É claro A Chandra, a nova E também alguma masterpiece E de repente algumas outras coisas Uma Sahiri Rai O Dovin Van Vamos ver o que a gente abre aqui agora galera E aí sim Um Guia Hulk verde galera É o Mecha no Titan Verde Uma carta muito boa Tá sendo muito bem cotada A galera tá falando que ela vai jogar Até em outros formatos além do Standard Carta Uma bomba no selado Uma bomba no limitado No draft Eu abri uma no draft semana passada E eu acho que alguns decks aí Standard vão com certeza Ver jogo com essa carta E aí